E a polícia concluiu o inquérito sobre a morte de uma mãe e do filho de 7 anos em um acidente envolvendo 19 veículos nos campos gerais. O motorista e dono do caminhão que causou a tragédia foram acusados então de homicídio doloso, quando há intenção de matar. A carreta atingiu veículos parados em um engavetamento na BR-376 em Ponta Grossa, no mês de abril deste ano. E vitimou uma professora de 37 anos e também o filho dela de apenas 7 anos. Um laudo do Instituto de Criminalística confirmou que o caminhão estava com problemas nos freios. Além disso, o motorista estava com exame toxicológico vencido há dois anos. O advogado da família disse que vai entrar com pedido de indenização contra o motorista e a transportadora. Nós tentamos contato com a empresa, mas não tivemos retorno. Na época, a gente lembra que o motorista foi preso em flagrante, mas pagou fiança e está respondendo o processo em liberdade. Vamos ouvir mais detalhes então do delegado, olha só. E durante as indescrições, diversas pessoas foram vidas, bem como o laudo pericial, ele foi extremamente essencial para que esta autoridade tivesse conhecimento da real condição do caminhão e pudesse indiciar o motorista e o dono da empresa por homicídio doloso e por lesão corporal. Cabe ressaltar que o motorista do caminhão foi solto na audiência de custódia e hoje se encontra em liberdade. É mais um exemplo da falta de manutenção nas estradas, como as coisas mudam ou pelo menos elas podem acabar em tragédia. Como as coisas não mudam, perdão, e que podem acabar em tragédia, como aconteceu nessa fatalidade aí nos campos gerais. A mãe, o filho, que foram, acabaram morrendo nesse engavetamento. Eu lembro que na época, dois meses, chocou o estado todo e levantou de novo essa preocupação com a falta de manutenção em veículos de transporte e até mesmo, como a Ana destacou, o toxicológico do motorista que estava vencido há dois anos.